Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um programa Talk Mejo aqui com Adolfo Quares. Ô galera, que saudade que eu tava de vocês! Muito obrigado a cada um de vocês que estão aí conectados com a gente no nosso canal oficial do YouTube. Talk Mejo, o melhor talk sertanejo do planeta! É aqui que você curte o seu artista, é aqui que você vai curtir as conversas que você gosta do seu artista. Hoje estamos recebendo aqui um poeta, um poeta, gente. Pra quem não sabe, vamos mostrar assim, a gente sempre tá trazendo os artistas pra cantarem as músicas, só que eu vou trazer quem cria as músicas pra vocês. Não esqueçam de inscrever no nosso canal, tá aí, viu? Ative o sininho pra toda quarta-feira, igual hoje você tá vendo o nosso programa, Talk Mejo, o melhor do Brasil. E hoje estamos recebendo aqui um poeta, o poeta da música, Everton Matos. Que isso, Everton? Satisfação, viu? A honra é minha, meu irmão. Que isso? Obrigado pelo convite. Nossa! Eu tô super feliz de estar aqui com você, pô. O cara é um showman. É um showman! Tem essa? Tem essa tamanzinha? Mas é bom. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o Everton Matos. Ele é compositor. E vocês não têm noção de tantas músicas que esse cara já fez a gente beber, apaixonar, gostar. Porque a música tem essa dinâmica, né, Everton? Tem. Música mexe diretamente com a alma das pessoas, né? Diretamente? Eu acho que a coisa mais sublime que o ser humano é capaz de fazer é música. E eu, assim, eu gosto de música não porque eu faço música. Eu gosto de música porque a música é linda, é maravilhosa, é... Você vive isso, né? Vive isso. A pessoa casa ouvindo com a música. A pessoa faz aniversário ouvindo música. É. Né? As pessoas fazem amor ouvindo música. Então, é, a música tá presente em tudo, né? É, Everton, eu queria agradecer eu pelo carinho de você ter recebido o nosso convite pra estar aqui. E eu queria começar essa entrevista o seguinte. Everton, como que você faz música? Como é que é o... Tem uma essência, alguma coisa, um segredo, sei lá, como é que é? Porque, nossa, você tem música demais, cara. Tem um pouco, tem um pouquinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Música é... Tem mais difícil de você explicar. Às vezes você tá no trânsito, é, você tá no trânsito, ali focado naquela muvuca de carro ali. Aí vem uma ideia, você fala, nossa, cara, pega o celular, você registra ali e tal, depois você para. E não tiver tempo, você vai lapidando aquela ideia e tal, e a música vai se transformando. Eu costumo dizer que cada música conta a sua história. Às vezes você fala assim, não, vou falar dessa música de tal história. E ela vai se moldando sozinha. Então, a música é uma coisa que é, assim, é difícil de explicar. É um negócio inexplicável, um sentimento que só quem compõe sabe o que eu tô falando. Você tem um horário que você compõe? Não, necessariamente não. Eu, assim, eu prefiro, assim, eu prefiro de manhã, porque, assim, sua cabeça tá limpinha. Cedo. Né, você já, a tarde, porque é a tarde, mas a noite já recebeu cobrança do banco. Já, tarde, já vai pagando. Alguém já pediu um dinheiro emprestado e já passa raiva e aí... Aí de tarde como é pesado. Mais pesado. Então, você pega de manhãzinho que tá limpinho, ninguém te perturba, você... E quando você descobriu mesmo, que você tinha o dom mesmo, você falou assim, é isso aqui, é o meu caminho, é isso, porque o artista tem o caminho, é o compositor, cada um, é cada um, né? Exatamente, exatamente. Cantar você não canta, não? Eu canto pra compor, se eu cantar aqui todo mundo sai correndo. E, assim, música aconteceu na minha vida, meu pai tinha uma dupla, chamada, meu pai era o Tony, da dupla Tony Giorgio, e eu ouvi meu pai cantar ali e falar, cara, que legal. Olha só, rapaz. Peguei o violão, sou autodidata, eu aprendi a tocar violão sozinho. Mesmo? Mesmo. Não peguei aula, não peguei nada, aprendi a tocar e falei, cara, eu vou... Aí eu já percebi que cantar não era meu dom. Eu canto e tal, um pouquinho pra compor e tal. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa na área da música. Comecei a compor e comecei a sair música assim, uma atrás da outra. Já foi começando a escrever? E aí descobri o dom ali. Sabe, impressionante. Eu comecei a compor, compor, compor e não parei mais. Que que é isso, hein? Que coisa, né? Nossa. Quando tem que ser... É coisa divina mesmo. Eu falo que os compositores são pessoas muito abençoadas, porque a música, ela te leva. Como você falou, a gente... Os melhores momentos a gente vai escutar na música, a gente com a namorada, a gente com a esposa, a gente... Nossa, mas é um aniversário, um casamento, é coisa divina, né? É coisa de Deus, inexplicável, inexplicável. E outra coisa, a gente não consegue fazer música boa na hora que quer. Não adianta, vamos sentar aqui pra fazer o hit? Não, não é bem assim. Às vezes você faz 100, 120 músicas pra uma ficar boa. Uma, né? É, pra uma salvar. Então, não é um negócio inexplicável. Então, assim, vou pegar o violão agora e vou fazer um hit. Não é bem assim. Coisa, né? É, tipo assim, é a música, né? Você escreveu a música, mas o hit que vai pegar, aí depende do... Exatamente, não é uma coisa programada, justamente. A grande música, o grande hit, você não sabe a hora que ele vai vir. Rapaz, do céu, é impressionante. Eu, às vezes, faço uns versinhos. Sério mesmo? É, eu tenho meus versinhos, tá achando que... Mas a hora que você deu a entrada aqui, eu já vi. Rapaz, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Oi, quem tá falando que eu sou bom? É, eu escrevo também meus versos, alguns versos aí eu escrevo, que eu acho bom também. E é igual você falou também, quando eu faço os meus, assim, é do nada. É do nada. Às vezes eu demoro um mês pra fazer um, mas tem um dia que eu demoro cinco segundos. É verdade, e os melhores são os que saem mais rápido. É os mais rápidos. Exatamente. E é verdade. É os mais rápidos, é igual música, né? Igual música. Eu já escutei muitas histórias, né, de grandes artistas que falam, ah, eu escrevi essa música, mas quando eu escrevi, que foi a que estouraram eles mesmos, tipo assim, eles escreveram em questão de 30 segundos, coisa, foi descrevendo, né? Você falou, você foi feliz no que você falou aí agora, é várias histórias. Várias histórias, o cara, a música tal, saiu assim, em questão de segundos. Em questão de segundos. E são as maiores músicas, principalmente no mundo sertanejo, que a gente tem mais ligação, e eu vejo que as pessoas, os artistas que escreveram as músicas, né, essa música foi feita em cinco segundos, foi feita em... Às vezes o cara pôs o refrão no estúdio que ia colocar a música. Exato, o Zezé. É o amor. Eu ia falar dele agora. É o amor. Foi de jeito, né? É, o amor, disse que tava fechado e tal, e aí ele entrou no carro pra ir embora, saiu do estúdio. E aí ele entrou no carro pra ir embora, a música veio, e aí ele, nossa, ele já gravou ali e tal, na época do gravadorzinho, já gravou e tal, voltou pro estúdio, foi lá e convenceu o diretor do gravador, ó, tem uma música, ele falou, não, Zezé, o repertório tá fechado. Não, eu tenho a música, não, o repertório tá fechado. Aí ele falou, não deixa eu cantar ela, pelo menos eu sei. Aí ele cantou, ele falou, vai lá e põe a voz. Aí matou. Aí matou. Nossa, mas é bom demais, né, cara? Eu acho bonito demais o trabalho, porque tem música aí que eu, tem música que eu escuto ela uma vez por dia, mas tem música que eu escuto ela um milhão de vez por dia, que eu acho bom demais. A música, cara... É muita música sua mesmo, que já judiou demais de nós. Nossa, Deus, tá doido. Tem umas músicas que faz bebê, né? Faz chorar. Faz, faz. Ainda mais depois que você briga com a namorada, aí lasca. Aí a bagunça tá armada. Aí vamos escutar as músicas do Everton Matts. É, qual foi o primeiro sucesso aqui que mostrou o trabalho do Everton Matts dentro da música? Pais, o primeiro sucesso, o primeiro trabalho, a primeira música foi que tinha no Havaí, né? Mas, assim, era um outro universo, era sertanejo, mas a que aconteceu mesmo foi Brincadeira Tem Hora, com o Leonardo gravou em 2002. Brincadeira Tem Hora, sei, sei. Ele tinha, ele tá, era o segundo disco que ele tinha feito, sem o Leandro já. Ou o primeiro, eu não me recordo. Não sei se era o primeiro ou o segundo. Foi logo quando o Leandro morreu. Exato. E aí a Brincadeira Tem Hora, ela entrou aos 45, segundo tempo no disco, e eu me lembro que o Luizinho Marques, da BMG, me ligou e falou assim, ó, tem três notícias pra te dar. Uma boa, excelente. Exatamente. Ele tinha que ter uma boa, uma boa, uma ótima, um excelente, deste jeito. Eu falei, como assim, moço? Não tem nenhuma ruim no meio do negócio, então me dê essas notícias aí. E eu tinha um Fusca velho, caí nos pedaços. É? Caí nos pedaços. Eu saí, eu parava toda quinta-feira pra ir comprolar com o Jair Góes, mas o Ivanil, aquele Fusca ali, foi minha salvação no começo, né? Não tinha problema nenhum de ir de ônibus, mas eu já tava Fusquinha ali, ele me ajudou bastante. Aí eu pari o Fusca, a perna tava tremendo assim, porque quando você recebeu a ligação do Rio de Janeiro, eu tinha um Motorolazão. Sabe aquele grandão? Eu não lembro, eu. 021, naquela época, eles não faziam cobrança, não. Não fazia, né? Então 021, sabia que era notícia boa. Aí o Luizinho falou, ó, tem três notícia pra te dar. Nossa. E quais são? A música entrou no Leonardo. Essa é a boa. Eu falei assim, nossa, essa é a boa? Meu Deus, não tem? Outra melhor que essa, ele falou, tem? A melhor que essa é que ela vai ser trabalho. Aí eu falei assim, fala sério. Aí o coração começou a bater aqui. Aí eu falei assim, tá. Ela entrou no Leonardo. Vai ser de trabalho? Não tem outra notícia melhor que essa não. Ele falou, tem. Tô te mandando um checão de 120 mil. Falei, pô. Por que isso, gente? Eu não fusca. Em 2002, isso. Eu não fusca. Aí eu falei assim, comecei até a ficar tonto. Falei, meu Deus do céu. Falei, não, isso é mentira. Isso é uma pegadinha. Você tá brincando. Você tá brincando comigo. E aí, graças a Deus, era tudo verdade. Eu lembro dessa moça, Brigadeira, tem hora. Ela foi o trabalho do Leonardo, foi o single dela. Nossa, que benção, hein? Que benção. É benção. Na vida da gente tudo é benção. Aí de lá pra cá, dei só sucesso atrás de sucesso. De lá pra cá, não paramos mais. Aí veio brincadeira, tem hora, depois com o próprio Leonardo. E pra sair da solidão. Latinha na mão. Latinha na mão. Lembro demais da conta. Foi participação do Zeca, Pagodinho. Aí depois foi Popstar, com o Grêmio Santiago. Aí veio o Neste Ville. O Neste Ville, lembro demais. O Neste Ville entrou na parada e tal. E a gente gravou, Ficar sem você é saudade demais. É menino, até que a gente tentou. Ai, que saudade matadeira. E aí foi só pancada. Só pancada. Graças a Deus e Deus foi abençoando. E aí, cara, não parou mais. De repente, tava entrando o Bruno Marrone, tava entrando o João Neto Federico. Do Bruno Marrone foram quais? É, Ficar por ficar, eu não quero. Aí depois, né, com o Bruno Marrone foram cinco. Depois veio com o Gustavo, que foram treze. Treze músicos? Homem de família, que é parceria com ele. É minha, do Paulo Pires, Diego Raí. Paulo Pires. Gustavo Martins, Guilherme Ferraz. E Sandro Neto, pra não deixar ninguém de fora, é isso. É, não tá certo. E depois, com o Gustavo veio, é, há dez anos, há dez anos atrás, amor e muito mais, tô pagando pra ver. E foi, foi sucesso. Essa fez chorar. Essa eu lembro demais. E aí, foram vindo as músicas, as coisas acontecendo, o telefone não parava, todo mundo. Aí o trabalho começa. Aí o trabalho começa, porque, tipo assim, quando você joga essas músicas no mercado, são músicas, né, louvas. Aí a credibilidade vai lá em cima e todo mundo quer gravar. Aí todo mundo quer gravar coisa, não volta certo. Já, você, você falou no Jairo Góes, aí eu lembro dele também, grande compositor, Jairo Góes, Rivanil. Jairo Góes. Pessoas maravilhosas também. Um grande abraço pro Jairo. Deu um abraço Jairinho, Rivanil. Tem que trazer o Jairo aqui, mas Rivanil tem. Vamos trazer sim, Jairo, tô te esperando aqui. Ali tem história demais, Jairo Góes é um monstro, Rivanil é outro monstro. Pra te falar a verdade, quem me colocou na música foi o Rivanil, ele que me deu a mão. Ele me deu a mão e ele foi meu padrinho. Me pôs debaixo do braço. Que colocou você na música. Me pôs debaixo do braço, falou assim, você vai andar comigo aqui e tal. E logo após, ele fez a junção minha com o Jairo Góes. Quando eu cheguei pra conhecer o Jairo Góes, minha perna, ela tremia. Nem o dia que eu fui tirar a carteira do motorista, tremia tanto. Você não tremeu desse tempo. Não. Porque o Jairo é um ícone, né? O Jairo Góes é uma lenda, né? Literalmente uma lenda. Uma pessoa que tem um coração maior do que ele. Caráter, o Rivanil também. Então sim, eu tive na minha vida e nas minhas parceiras de composição só parceiros maravilhosos. É, coisa divina, né? Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Não, eu tô muito feliz, muito honrado de ter você aqui. Uma pessoa de grande credibilidade na composição, respeitado no Brasil inteiro. Amém. Amém. O certo, você é respeitado na música popular brasileira. Amém. Na música sertaneja principalmente. Amém. Eu faço todos os dias as minhas orações e agradeço a Deus por tudo, porque assim, nós não somos nada sem Deus, né? Nada, nada. E assim, eu sempre falo, quando Deus tá do seu lado, quando Deus tá contigo, até quem vem pra atrapalhar ajuda. Ajuda. É verdade. Essa aí é uma frase maravilhosa. E é isso mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. O Rivanil era o que é o compositor daquela música que até o Leandro Leonardo gravou, do Compadio e Comadio. É ele mesmo? Veste a calça centro pé que deixou. É, o Leandro gravou, o Leandro Leonardo. É. O último CD do Leandro, ele gravou o Leandro. Exatamente. E é compositor também, junto com o Carlinho do P.O. Boxe, Abraça o Sione Jair. Ah, Carlinho! Nossa, cara. Eu vou trazer o... Vânia, nós temos que trazer o Carlinho do P.O. Boxe aqui. Tem que trazer. Aquela turma tem história também, né? É louco, outro ser humano incrível. Beijo pra vocês, Marisada. Eu tive a honra de empresariar o P.O. Boxe há um tempo. Até o... O primeiro DVD que o Rafael Terra gravou foi comigo, P.O. Boxe, lá no Tchau, Bela. Você tá brincando. Tô te falando. Nossa, que coisa boa, rapaz. E aí o Rivanil com o Carlinho fizeram o Papo Chacaré. Que hit, né? Que hit, né? Que bombou o P.O. Boxe no braço. Aquela música foi uma das músicas mais sensacionais. Se brincar, eu acho que é um dos hits mais tocados. Até hoje. Assim, negócio de carnaval. Imagina uma situação. Ela estourou daquele jeito, sem internet. Se ela fosse hoje, o sucesso daquela música. Nossa. Era mundial. Era mundial. Era mundial. Era mundial. Não, grandes pessoas também. Meu grande amigo Carlinho. Carlinho Santos, Carlinho P.O. Boxe também. É um grande compositor. Demais. Além de ser um grande artista, cantor, é um grande compositor. Escreve muito. Não tem que cantar, eu nem vou fazer comentário. Canta demais, né? Tá aqui, ó. O nível dele é diferente. É altíssimo. É. Eu tenho, né, nas minhas playlists aqui, baixados os CDs do P.O. Boxe. Eu fico escutando, porque eu acho que é bom escutar a voz, Carlinho. Vou confessar uma coisa pra você, Carlinho, por não mandar esse vídeo pra ele. Vamos, vamos, vamos. Ele tem um negócio lá no YouTube que ele canta só internacional. É, eu já vi. É o projeto dele. Eu vou assar uma carninha lá em casa e eu... Você coloca pra escutar. Eu escuto. Não, mas é bom demais. É bom demais. É bom. É bom demais. A qualidade, né? É. Eu vou falar pra cima, a música é muito boa, mas a música, às vezes, acontece muita injustiça na música. Uma injustiça é eles. O que que tá lá em cima? Pois é, rapaz. O que que tá lá em cima? Pessoas maravilhosas. Carlinho, um grande abraço. Jair Alcione, o Pessoas, o Nelson. O Nelson mora lá em Humas, na minha cidade. Abraço pro Nelson, abraço pro Nelson. E tudo músico bom, né? Tudo músico. Não, excepcionais. Excepcionais. Eles montaram outro time. Montaram outro time. Não tem aquele negócio, aquele pessoal da Marvel lá que montou a Liga da Justiça? A Liga da Justiça. Os melhores montou lá a Liga da Justiça da música. É, Carlinho, vamos trazer você aqui, viu, Carlinho? Fazer o programa aqui com a gente. É, é, e qual que é a música... Que, no momento, tá tocando que você fez? Assim, no momento. Porque a música vem aquelas fases, né? Claro que ela fica, mas hoje, no momento... Tá, a gente tá... Qual que tá na boca do povo? Eu tô muito feliz com uma música chamada Se Namorar Estraga, com o Israel Rodolfo agora, que ela bateu já seis milhões. Seis milhões, os moleques tão bem pra caramba, é. E merecidamente também. Merecido. E tem também a Coração Disca, que o Bruno Marrone regravou agora, e que vai soltar de trabalho. Então, tem duas músicas aí. E tem mais novidades vindo, que a gente não pode falar, porque a música é o seguinte, às vezes... Deixa a surpresa pra gente. Não, e às vezes você fala assim, a música vai vir, aí nos 45, a outra entra a música, a outra derruba a sua música. Derruba a sua. Então, deixa eu vir pra falar. E essa é a briga do compostor, né? Tipo assim, é a tensão do compostor. Exato. Porque, tipo assim, você tá lá, você colocou as músicas com o artista lá, beleza. Mas aí chegou, igual você falou, né? Aí entra um amor que não tava no script e vai e tira assim. Exatamente. E tem música que cai no último momento. No último, no final do jogo mesmo. Teve um episódio nosso com o Jorge Matheus, e aí o Anselmo, né? Troncoso. Anselmo Troncoso, ele é muito amigo meu e tal. E aí eles foram gravar aquele DVD lá em Viderete, uma música minha chamada Não Demora a Perceber. E aí chegava a informação toda hora, a música caiu, a música caiu, a música caiu. Nossa. E eu falei, meu Deus. Eu sei com medo. Não, o sonho da de qualquer compositor é gravar com o Jorge Matheus também, né? Liguei, liguei pro Anselmo, que o Anselmo que faz a parte de vídeo deles lá e tal. Anselmo, você tá com uma playlist aí do que vocês vão gravar hoje? Eu falei, não tô. Falei, vê se tem uma música minha aí. Ele falou, qual música? Eu falei, não, 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 Demora a Perceber. Ele foi lendo, pap, 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 foi acabando as músicas. Aí eu falei, não vai entrar. Lascou. Aí a penúltima, ele falou assim, tá aqui, tá aqui, não, Demora a Perceber. Eu falei, rapaz, eu tava no aeroporto, lá de Vira Copa, em Campinas. Eu disse, só eu tenho um guia. O cara tá doido. O ganho na Mega Sena, ele tá doido. Mas de praticar a vida, você ganha na Mega Sena. Não é. É, mas é bom, né? Entra pro currículo, né? Cara, é bom demais. Eu acho assim que todo trabalho que a gente faz, a gente espera o quê? O reconhecimento. E quando você faz aquele trabalho e é reconhecido, não tem dinheiro que pague. Tem não. Não, ainda mais um trabalho importante de vocês, que é escrever as músicas. Tem muita artista que canta, mas não compõe. Mas já tem os artistas que cantam e compõem. Exatamente, exatamente. E é bonitimais. Nossa, eu acho bonitimais uma música bem feita. As melodias, você também que faz? Ou você só escreve? Não, fazemos tudo. Fazemos melodia, tal, letras. Tem que fazer tudo completo. E daí você pega uma ideia, você começa ela, você leva pra um parceiro pra aprimorar, porque aonde três, quatro cabeças chegam, uma só não chega. É verdade. É, quatro cabeças pensando nisso. Exatamente. E aí você faz uma coisa em prol da música. Eu acho que assim, muita gente pergunta assim, qual que é o seu segredo pra você estar o tempo, tanto tempo no mercado? Primeira coisa, eu sou desprovido de vaidade. Ega é uma coisa que passa longe de mim. Eu me adapto com qualquer pessoa. Você é uma pessoa muito simples. Eu, às vezes, tô num grupo compondo, alguém fala uma coisa que eu não concordo, eu guardo pra mim. Eu espero alguém se manifestar, eu sou muito assim. Não, e outra coisa, você é uma pessoa também que, assim, eu não te conhecia, eu já tinha te visto, mas eu te conhecia pessoalmente, igual eu tô tendo a oportunidade hoje, mas todos os artistas e todas as pessoas que te conhecem sempre te elogiaram muito, sempre falam muito bem dessa pessoa. Eu fico feliz. E eu tô confirmando agora mesmo, o homem é fera mesmo. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque assim, eu tenho uma frase que eu levo pra mim pro resto da vida. Ela é simples assim, ó. Simplesmente assim. Trate bem as pessoas quando você estiver subindo o degrau da escada da vida. Pode ser que você encontre essas mesmas pessoas quando você estiver descendo. E quando acontece, quando você estiver descendo e você for um cara bom, alguém te pega, vamos subir de novo, irmão. Vem cá. Agora, se você for mal, mala, você está descendo. Você acaba de empurrar. E a gente sendo ruim pras pessoas, a gente não ganha nada com isso, né? Nada. Nada. Eu, sim, graças a Deus, eu tenho só agradecer também a minha vida profissional, né? Que eu sou locutor, leiloeiro e apareceram muitas, ainda tem muitas pessoas boas que ajudam a gente. Eu, agora eu vou falar uma coisa pra você. Os ruins que a gente encontra é pra gente aprender. E eu acho que é assim. Não é que a gente tem que ficar com raiva da pessoa. Ah, aquele cara fez isso comigo e tal. Eu levo pra mim assim. O que foi ruim e passou por mim, me ensinou. Com certeza. E os que estão ao meu lado me ajudando, é os que dão um conselho. Não, não faz isso, eu acho que é melhor assim e tal. Porque são os amigos mais próximos. Exatamente, com certeza. E assim, eu sempre falo pra todo mundo, cara, tem mais pessoas boas do que ruins no mundo. Tem, não tem? Tem. Eu também acho. É porque eu tenho amigos demais. Eu sou bilionário de amigos. Graças a Deus. Olha que maravilha, né? Não, só mesmo. Eu só tenho amigo bom, amigo abençoado, pessoas que estão do meu lado de verdade. E a gente sabe quem quer quem, né? É verdade. Tá bobo também, né? É verdade. É, hoje. Você sabe. Mas eu acho bom demais, cara. É bom demais. Amizade verdadeira, não tem preço. Não tem preço. Eu falo pra todo mundo, cara, assim, eu também sou, é assim... Vale mais que o dinheiro, né? É, vale mais que o dinheiro. Eu também sou uma pessoa abençoada de amigos. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Onde eu abro uma porta, eu deixo ela sempre aberta, porque, cara, a vida é tão curta, você passa tão rápido, pra que o ego, pra que a vaidade, daqui a pouco. Ninguém mais lembra de você. E essa pandemia mostrou aí que o tempo é curto. Nivelou todo mundo, todo mundo é igual. Tem branco, não tem preto, não tem verde, não tem marrom. Não tem, não tem, não tem. Somos todo mundo igual. Você comentou aí do Paulo Pires, aquele hit dele. Rapaz... Pegou no mundo, hein? Pegou, cara. Raparigado, eu gosto de guardar sua música. É boa demais. Sua música é sua? É nossa. É nossa. É minha, do Paulo, do Diego, do Raí e do Guilherme. E do Léo Saga. Nossa, aquele é o Léo Saga. É uma sensação no momento também, viu? Paulinho, coração limpa, né? Paulinho é um cara transparente, amigão de todo mundo. Diego e Raí também. Rizão, coração limpa. Merece, né? Merece. Aí você fala assim, cara, Deus, ele é perfeito. É. Quando Deus quer, ele pegou ali, ele merece, merece. Bão demais. Bão demais. Cê tá doido. Um cara bom. Um abraço, Paulo Pires. Segura o foguete. Segura o foguete, bebê? Eu acho que, vocês, vocês, eu fiquei sabendo que vocês têm um escritório. Eu acho que eu vou entrar pra esse escritório. Pô, será bem-vindo. Pra nós vamos fazer uns versos, nós vamos fazer uns treinos. Que esse talento que cê tem, vai tá doido. Aí que nós vamos decolar. Grava os treinos. Tem que tá bom, vai decolar. Agora que vai decolar mesmo. Pode ir. Será bem-vindo. É, você tem noção, quantas músicas você já fez? Eu tenho escrita e composta umas 5 mil músicas. 5 mil? 5 mil. Porque eu faço isso há 23 anos. 23 anos de carreira de compositor. Exato. Fazendo uma base, fazendo música todos os dias. E teve um dia que eu já fiz 10, 8 músicas num dia. Mesmo? Mesmo. Hoje não. O talento mesmo? É. Hoje a gente tá desacelerado. Porém, assim, a gente entendeu que não é quantidade, mas qualidade. Qualidade. A gente faz hoje duas músicas por dia. Tá bom demais. Já tá bom. Tá bom. Rapaz, 5 mil músicas. É muita música. Gravadas são mais de 1.500 e sucesso no Brasil, 77. Tocada na boca do povo. Aí tem... Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Beija bem. Rapariga não, rapariga não. Essa também? Também. E pode o céu desabar. Essa é o Lé. Tem música demais. Graças a Deus. Caiu do graças a Deus que o homem lá de cima... É a mesma. Não, você está doido. Ele é muito generoso comigo. Mensageiro é você. Muito generoso comigo, está doido. É, e é o seguinte. Você é um compositor, tipo assim, igual você falou. Você não dita o hit. Você faz a música e tal. Você acha hoje, assim, depois da pandemia, que a música melhorou de qualidade ou piorou? O que você vê hoje da música... Vamos falar da música sertaneja. É um hit. É relativo, né? Porque, assim, se você parar para pensar, a música que ficam, que marcam, é poucas. É, é. Vamos falar dessas agora, que estão saindo agora. Se você pegar há 10 anos atrás, ela ficou imortal. A do Gustavo. É. Por toda a vida ficar sem você, a saudade... Essas duas, de todas as músicas que eu fiz, essas duas imortalizaram. Vamos pegar a música do momento, Em Facas, que é do Nando Max, Flávio Tinto, Douglas Mello e Felipe Pancadinha. Que o Diego Vitoru gravou. E eu acho que o Diego Vitoru também está nela. Desculpa aí se eu deixei alguém fora. É uma música que, daqui a 20 anos, 40 anos, a gente vai ouvir ela. Vai lembrar. Porque é uma música perfeita. Então, essas músicas que marcam, são raras. É, as que marcam, que fica. E o pessoal ali, vamos pegar a Fátima Leão, o Carlos Andal, o Diva. Fizeram tantas coisas boas que o Jairo Góes foi dando... Amor, eu já tentei. Você vai escutar o resto da vida. Então, entendo uma coisa. Eu não estou desmerecendo nem A, nem B. Não, lógico. É que as músicas daquela época eram músicas mais trabalhadas. É o momento também, né? Na minha opinião. E as de agora, são músicas mais para momentos. Então, o mercado, ele é acelerado. Hoje, por conta da internet que está aí, se consome com maior rapidez. Então, não dá tempo da música marcar. Quando a música marca, é porque ela é boa demais, acima da média. Então, eu penso dessa forma. Não, está certo. Qual, assim, eu acho, né? Vou perguntar, vamos ver. Qual que é a música que você mais... Fala assim, essa música que eu fiz, ela porque ela... A que você mais gosta ou não tem? Tem. Eu acho que, assim, a música que eu mais gosto é a Porta da Vida. Mesmo? É. A Porta da Vida, ela teve gravações nos Estados Unidos. Ela foi longe demais. O Nashville gravou. Ah, tá. Pois é. Leonardo gravou ela, Leonardo. Jane Giovanni gravou ela. Nashville. É a que foi mais longe? Foi mais longe. A que eu mais ganhei dinheiro, não. Entendeu? Não é que... Não, não, entendi. Não foi a que eu mais ganhei dinheiro, mas, assim, a que eu acho, assim, que retrata bem na minha vida. É, né? Toda vida. Você tem uma inspiração ou não é? Tipo assim, se eu falar assim, ó, faz uma música pra mim. Aí você vai pensar... É bem assim. É? Faça a música, assim... Ou se é uma fábrica, então, de fazer letra. É, porque, assim, quando você vai compondo, é igual fazer exercício na academia. No começo, você levanta um peso ali com maior dificuldade, daqui a você vai treinando, daqui a dois meses você levanta aquele peso e você nem sente mais. Então, a composição, você passa a processar. Tem frase montada na cabeça, você pega o violão e pá, pá, opa, dá pra encaixar isso aqui. Dá pra fazer. Então, ficou... Fica mais rápido, né? A gente não precisa ter hora, dia e lugar pra compor, não. Pegou o violão, sai. Sempre pode sair. É, né? Sempre pode sair. Você tem algum compositor, assim, que te inspirou ou não, né? Tenho. 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 Conta pra nós. Meu, eu nunca escondi isso de ninguém. Meu ídolo na composição chama-se Riva Neal. É, o Riva Neal. E Jair Góes. Os dois, os dois. E o senhor hoje tá com eles. Assim, hoje, assim, já tem um tempo de trabalho. Sim, mas, tipo assim, a gente é amigo, se fala direto. É que as... E trabalha junto. Tomamos caminhos diferentes, por conta de cada um que tem suas... As suas... As suas correrias, né? Mas, tá doido, Jair Góes e Ivanil, pra mim, referência. E, assim, o Brasil tem que reverenciá-lo muito, esses dois aí. Aí tem grandes nomes também. Fátima Leão, Carlos Andal. O Carlos Andal é um monstro, né? Goiânia, aqui de Santa Helena. A Fátima também. Também, de Rio Verde. A Fátima, ela faz escola. Tem muita gente boa, ele tá louco. Tem muita gente boa. E da Cruzada Nova, eu sou fã do Juninho Gomes, do Juninho Show. É que essa é a tua irmã nova. É, do Paulo Pires, do Tales Lessa, do Diego Raí. Aí você vai colocando, da Valéria Leão, que é a fia da Fátima. Aí você vai colocando, aí só tem Nego Fera. Só tem, a Turmada Nova, né? Só tem Nego Fera. É igual tem na música, né? A música tem a Turmada Nova e tem os compositores mortos também. Exatamente. E desses artistas, assim, você tem uns que você gosta, você... Não, claro que você gosta de todo mundo, né? Porque todo mundo tem um carinho muito grande por você. Eu sou fã demais do Leonardo. Ah, Leonardo! Tive o prazer de gravar, acho, 15 músicas com o Leonardo. É, né? Sou fã demais do Gustavo. Gustavo Lima. O Gustavo esteve no Ratinho. E aí... A Bete me ligou. Ficou assim, ó... O Gustavo vai estar no Ratinho e ele gosta muito de você. Grava um depoimento pra ele, claro. Que isso, coisa boa, né? E eu gravei o depoimento lá, cara. Tá até no YouTube, você pega o Gustavo Lima no Ratinho, lá. Tem meu depoimento pra ele. Então, é um cara que eu tenho uma admiração enorme por ele, né? Tem um João Neto, eu diria que eu amo os meninos. Eu amo os meninos também. Tem o Zeneto Cristiano também, que é parceiro. Tem todo mundo aí, eu gosto da rapaziada toda aí. Ah, a galera é muito boa mesmo. Essa turmada nova na música que você fez. Você começou do maior pra mim. Eu acho que é o maior, que é o Leonardo, né? Leonardo é ícone, cara. Muitos vão passar e o Leonardo vai continuar. Leonardo, ele é um... Ele é um caso inexplicável. Ele é... Leonardo do céu! Que que é isso? Que cara iluminado, hein? Que cara iluminado. Leonardo é iluminadíssimo. Ele é iluminadíssimo. Abençoado. Ali é o seguinte. Tudo que põe a mão vira ouro. Ele, né? Ele tem uma facilidade. Ele é forte. Ele é o cara. Ele é o cara mesmo. Leonardo, um grande abraço pra você, cara. Você tá doido. Beijo, Leonardo. Saudado de você, pô. É o cara mesmo. Parabéns. Deus continue te iluminando mais e mais, Leonardo. Amém. Tá doido? E, Everton? E dessa levada das mulherada que tá cantando aí? Que que você tá achando? Bão demais, né? Cara, eu acho assim, cara. Conquistando o espaço delas. Poxa, o mundo não tem graça sem as mulheres. É as mulheres que... Diga aí, não sei, não sei, mas nós não vivemos. É igual o Leonardo fala. Até pra ter chifre não precisa dos três. Boa, boa, boa. Cara, elas não sabem o poder que elas têm. Usa... Né? Usa pouco. É. Se usar muito, nossa. Aí domina o mundo. Eu falo pra você uma coisa. Ela já domina. O homem ganha dinheiro pra quê? Pra gastar com elas. Pra gastar com elas. É verdade. O cara sofre ouvindo uma música pensando em quem? Nelas. Faz um verso. Nelas. As mulheres são inspiração pra tudo. Pra tudo. Aí chega uma nova safra de mulheres. Que nem a Marília Mendonça. Marília. Por a hora de gravar seis músicas com a Marília. Seis músicas com a Marília. É uma ciumeira atrás da outra. Aí vem Mária Maraíza. Qual? Não. Você lembra das outras? A da Marília, por exemplo. Passa mal. Ciumeira. É, a ciumeira. Passa mal também. Passa mal. Ah, doido. É, se a Mara assim for brega. Ah, é, casa não. Casa não, eu sei qual que é também. Nossa, é sucesso. É, só sucesso. E aí vem Mária Maraíza, que eu gravei já umas oito. Maiara e Maraíza. As Maraíza. E aí? As coleguinhas. Aí veio também. Qual foi pra Maiara Maraíza? A Sabe o que você tem. Tem sorte que você vê também. Simônica Simônica Simônica. As coleguinhas tem JBL. É. De JBL. Que eu não vou te lembrar. Tô tentando lembrar aqui, mas ela me fugiu. É muita música, né, cara? É muita música. Aí vem a Nayara. Você vê? Você vê, talentosíssimo. Grande cantora também. Grande cantora. Admiro demais. Aí tem Marina Fagundes. Eu gravei com as Mineradas, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu amo elas estarem na música porque, moço, o espaço, a música é de todo mundo. Ela é gigante. Eu falo pra você que esse mercado é muito grande e as mulheres têm que fazer parte disso. A dinâmica da música é gigante. Gigante. Ela tem. É gigante. Ela tem. Ela é gigante. E os novos projetos aí daqui pra frente, como é que tá aí os planejamentos do Everton Maraíza? Então, irmão, olha só. Além da composição, a gente tá abrindo o escritório agora pra artista. Então, vamos empresariar artistas. Certo. Estamos trazendo pessoas importantíssimas pro projeto. Hoje tem meu amigo Zé Ferreira, que é um cara que conhece tudo e mais um pouco desse mercado. Então, o Jacos. Além da single, que é o Paulo, o Diego, o Raí, o Guilherme, o Léo Saga. Tem também o Márcio. Tem o Cleober, o Hugton. E tem mais gente grande ainda, que eu não posso revelar não, mas é muito grande. E a gente vai abrir um escritório em Goiânia. Vai arrebentar a boca do balão. Que é a single one. E aí, o céu é o limite. E aí, a gente vai, né? Ver o que Deus tem pra gente. Na lógica, certo. É muito bom mesmo. Mas é o seguinte, doutor profeta Everton Mato. Gente do céu, mais uma vez, agradecendo ver o carinho que você tem com a gente, tá aqui. Eu quero trazer essa turmada também dos compostores pra vir aqui, ó. Tem que trazer. Quem abriu a agenda aí foi o Everton. Tem que trazer, porque essa galera tem uma história bonita. O Ratinho tá fazendo negócio agora fantástico. Vai começar hoje. Ou já tem um raizinho lá. Eu não posso falar hoje, porque, né? Desculpa. Hoje é a quarta-feira. É. Então, assim, tem que trazer, cara. Tem que trazer, porque, assim, a rapaziada nova aí caneta bem, escreve muito, entendeu? É, né? Então, tem que trazer. Tem muitas histórias boas que você vai ouvir histórias assim na íntegra. Fala assim, não, foi desse jeito, foi. Nossa. Eu mesmo tenho umas músicas sertanejas aí que a Maria escuta fora de saudade. Tem música boa demais. Tem muita gente boa no mercado e, graças a Deus, é o que eu falo. O mercado é o seguinte, o mercado, ele tá sortido, ele tá recheado de coisas boas. E aí, hoje, o artista que vai começar, ele é repertório se ele quiser, porque as opções que tem, assim, são... É muita coisa boa, né? É muita coisa boa. É muita coisa boa. É muita coisa boa e de qualidade. E todo mundo que tá aí no mercado aqui, ó, chegou aqui porque são bons. Ninguém chegou por acaso. É, tem isso também, né? A pessoa tem que, tipo assim, lógico que todo mundo tem um espaço, mas se você não dedicar, né? Igual eu falo, assim, pros artistas, às vezes, que vêm pra cá, eu acho que a responsabilidade de você fazer o que você gosta é maior do que aquela que você vai ser pato a fazer. Tipo assim, ó, o cara não queria estudar pra advogado, aí ele é advogado, ele não tá fazendo aquilo que ele gosta. Eu falei, pô, se eu querer era cantar, aí ele vai cantar e eu acho que a responsabilidade é maior, não é? Com certeza, com certeza. Igual você podia ter N profissões. Sim, sim. Mas, assim, a que me realiza é que na música, que eu, né, que eu... Aí você falou de responsabilidade, responsabilidade é grande, porque acaba que a gente é formador de opinião, né? Eu tenho uma rede social hoje, minha rede social é imensa, graças a Deus, né? Tipo assim, a base de muito esforço, muita luta, então a gente tem até que ter cuidado com o que a gente possa. Então, assim, é porque toda hora você, né, pode... A internet abriu isso, né? Abriu. A internet democratizou as coisas, né? Nossa, dominou mesmo, hein? Dominou, dominou. A gente tá conversando aqui até em off, né? É. Sobre TV, hoje você tá no melhor lugar. É. Né, porque assim, quando você vai, quando alguém te procura pra assistir o seu programa, sabe por quê? É porque você se encaixa na programação que ele quer assistir. É. Então você monta a sua própria programação. Sua própria programação. É fantástico isso. Antigamente, a gente tinha que ver o que o cara queria, né? Sim. Que é a televisão. Mas hoje, tipo assim, cada um tem a sua televisão. Cada um tem a sua televisão. É igual os artistas. O cara é um artista lá, tal, né? Vou dar um exemplo aqui. Everton Matos. Ele é compositor, tal, se você quiser, você monta o seu canal, você tal. Exatamente. A internet abriu isso mesmo, né? Exatamente. Abriu, democratizou as coisas. E esse projeto aí, desse novo escritório aí, é bom abrangir o geral da música, né? O geral, sim, né? Porque quando você vai montar um negócio dessa estrutura, você tem que pensar no universo todo, né? Sertanejo, eletrônico, a gente vai... A gente não vai... Não tem limite. A gente não vai só empresariar, artista, a gente vai promover eventos, né? Lançar festivais. E assim, aí, eu te falei, o céu... A infinidade de negócios depois disso é grande. Aí, o céu é o limite, né? Eu costumo dizer que o céu é o limite e a frase que eu levo para a minha vida além daquela que eu falei é essa aqui. A gente é o que a gente quer ser. Se você quer ser pequeno, você vai ser pequeno. É verdade. Se você quiser ser grande, não vai ser grande. É, porque assim, eu sei que a maioria... Vamos colocar aí que você tem... Um 5%, 10% do sucesso sertanejo, você tem. Eu acho que não tem não, hein? Não tem não, porque esse universo é muito grande. Poxa... É trem demais. É trem demais. É trem demais. Se você pegar aqui, você quer ver? Eu estou falando de 77 sucessos nacionais. Isso é muita coisa, cara. Sucesso nacional de 77, sim. Mas se você pegar aqui, quantos sucessos não tivemos? Então, assim, nós já tivemos uns 3, 4 mil músicas que tocou. Entendeu? Que não dá nem 1%. Ah, é? Eu estou aqui do lado de mim, gente. Eu estou perto do sucesso. Mas assim, no sertanejo, eu sei que você tem muito sucesso. Mas fora do sertanejo, assim, tem outros? Não. Você pegou mais no sertanejo mesmo? Peguei mais no sertanejo. É o meu universo, é o que eu gosto. É o que veio para você mesmo? Eu não tenho preconceito nenhum com outros estilos de músicas. Não, lógico, lógico que não. Sendo músicas, são músicas. Quando eu fui lida por toda a vida, e ela foi longe demais, aquela foi gravada fora, e o próprio rei, o Roberto Carlos, ensaiou. Você está brincando. Quase gravou, então eu estaria realizado. Eu estaria, assim, satisfeito. Você já encontrou coisa? Não. Nunca encontrei. A música chegou nele através de um produtor amigo meu, em comum. Mesmo? Que é a amiga dele? É, que era o final do Sérgio Carvalho, que trabalha na Universal Music e tal. Aí o Sérgio me ligou e falou assim, olha, o Roberto está fazendo o Guia da Sua Música. Aí ele mandou um pedacinho na época para mim, nem para eu não ter esse arquivo. Aí você explodiu. Não, eu falei, nossa, eu fiquei uma noite, ele me passou essa notícia às nove da noite, e aquele dia eu não dormi. Confesso. Só para você falar, até eu já estou... Ficava pensando, né? Pô, você é essa porra. Tá louco. E aí as vitórias que a música me deu, por exemplo, fui indicado ao Grammy Latino duas vezes, ao Prêmio Multishow também três vezes. Então, assim, eu sou uma pessoa realizada, feliz, feliz, porque a felicidade não está no dinheiro, está na realização. Quando eu falo para todo mundo, gente, olha, dinheiro não traz felicidade. Quando você está realizado, dinheiro é só detalhe. Não pega muito dinheiro não, porque dinheiro, se você for escravizado pelo dinheiro, você não vai ser feliz nunca. Aí a sua... A realização profissional que é... É, Vertão, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Foi muito legal mesmo, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? E o tal que Nejo só tem a desejar você, meu amigo. Que você continue tendo essa inspiração, que Deus continue te abençoando para você fazer essas músicas que a gente gosta, que a gente ama mesmo, que a gente curte. E continue essa trajetória maravilhosa na composição da música, cara. Você é um fenômeno. Ô, meu irmão, que isso. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, um cara talentoso, eu já vejo, iluminadíssimo, inteligentíssimo, sabe colocar, sabe apresentar como poucos, é fato. Não estou te elogiando por elogiar, não. Estou te elogiando porque tem peso esse elogio. É de coração, é de verdade, é verdadeiro. Parabéns, eu estou feliz. E vou levar para o resto da minha vida, porque você é um cara que conhece mesmo a estrada, você sabe. Você já passou por buraco aí também, né? Caí, levantei, caí, levantei. Caí, levantei, irmão, né? Mas Deus colocou a mão ou não, esse aqui é responsabilidade. Eu sou escolhido, como você também. Graças a Deus. Graças a Deus. E o Talk Nier está aqui à disposição, viu? E sempre que tocar uma música aqui, eu vou falar, essa aqui é do meu amigo Everton. Já somos amigos, já somos amigos, irmão. Que isso, obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Que Deus te abençoe e continue te iluminando mais e mais, viu? E continue, moçada, ligados aí no nosso programa. Quarta-feira que vem estaremos aqui a partir das 19h, te esperando de braços abertos, de coração aberto com os nossos convidados. Sugestões? Pode mandar. Pode mandar, porque aqui quem manda é vocês, viu? Manda aí para você que quer ver o seu artista aqui com a gente no Talk Nier, tá bom? Um grande abraço. Inscreva-se e ative o sininho e acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Talk Nier, o melhor Talk Sertanejo do Brasil. Obrigado com o Anthony Matos aqui. Valeu, Everton! Valeu, moçada! Até o próximo! Tchau, 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 tchau!